Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo aí mais um Speed Draw pra vocês. Esse Speed Draw aí é bem legal, vou fazer, na verdade, não vou nem explicar muito pelo Speed Draw, vou conversar um pouco com vocês aí a respeito do que acontece muito aí, e muitas vezes a pessoa quer depreciar o seu serviço, né? Por quê? O valor de uma canequinha aí que a gente consegue comprar em outros lugares, por 15, 20 reais, né? O pessoal não se atenta que aquela canequinha ali, além de ser menor, você não tá personalizando, né? Você não tá colocando o seu rosto, não tá no seu rosto, não tá com sua mensagem, não é homenagem a ninguém, é simplesmente uma mensagem que já tá ali pronta, né? Bem diferente de quando a gente pega um produto personalizado. O personalizado, você tá vendo aí, essa é uma parte do meu trabalho, eu peguei a foto de uma cliente, transformei em uma caricatura, porque ela queria uma caricatura de profissão, uma caricatura de manicure, então eu fiz a caricatura, lembrando que caricatura é aquele desenho cômico, né? Aquele desenho pra ficar engraçado, então ela queria uma caricatura da foto dela, pra que pudesse pôr na caneca, e é o que eu tô fazendo aí, hoje vocês já estão vendo o processo aí, já de finalização, né? De arte digital, porque a caricatura propriamente dita, a transformação do rosto dela em caricatura, eu faço no papel, pra depois trazer pro digital, fazendo aquele franksteinzinho, colocando no corpo como ela queria aí de uma manicure, fiz aí um esboço aí de um desenho de uma manicure, coloquei o rosto dela como vocês viram lá no início, né? A caricatura dela aí, criei a Lane Art, e tá aí finalizando com a pintura digital. Isso tem o custo, galera. Por mais que não tenha um custo tangível, não tenha material tangível, mas tem o meu tempo de trabalho, e eu tô ali, eu tô fazendo o trabalho, e tem que ser cobrado, né? Com quem conhece de sublimação, você sabe que tem um papel sublimático, tinta sublimática, desgaste da impressora, a matéria-prima, caneca, né? Que eu não compro, a caneca não é qualquer caneca, tem que ser a caneca resinada. Tudo isso é colocado na ponta do lápis, pra que você possa ter um produto, pra que eu possa te entregar um produto, e você ter um produto de qualidade aí, com a sua cara, com o seu desenho personalizado, da sua maneira, diferente dessas canequinhas que você compra aí, nas lojas da vida, que não tô dizendo que é errado, não, o valor é mais barato, por quê? Ela simplesmente tem alguém que faz em grande escala, vendeu um volume muito grande, porém, você não tem exclusividade do seu produto, né? O teu produto é igual o do produto do coleguinha que tá comprando ali, diferente de quem faz uma caneca comigo aqui, ou com outras pessoas que também trabalham com sublimação, né? Que faz essa parte de caricatura ou trabalhos personalizados. O nome já diz, ele é personalizado porque a caneca é exclusiva, o produto é exclusivo, não só a caneca, né? O produto é exclusivo, é um produto seu, é direcionado a você, por isso o valor fica um pouco mais alto, né? E se não, né? Depreciando, cada um tem um valor, cada profissional sabe o seu valor, então, não deprecie o serviço dos outros, até porque, se você fizer o exercício de que se pôr no lugar da pessoa e fizer o mesmo trabalho que ela, você não vai gostar que alguém deprecie o seu serviço, o seu trabalho, tá legal? Então, galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe o seu like, compartilha pra me dar uma força, um forte abraço a todos e valeu!